Beleza galera? Olha, essa aqui é uma velha conhecida da gente, né? Essa aqui é a vã do Mano Wilson. Acabou pegando alguma poeirinha no meio da estrada aí, ó. Quebrou a lente aqui, galera. Puta que judiação. Quebrou a lente, quebrou aqui embaixo, farol de milho foi pro espaço. Ó. Deixa nós vamos aprontar aí. Ela tá assim hoje. Acompanha a gente aí pra vocês verem o resultado e como vai ficar. Beleza? Olha aí. Show! Se inscreva no canal e já deixa o like. Bora fazer arte! E aí E aí E aí E aí E aí Eita aí galera, projeto pronto, olha aí, revigorado novamente, hein? Então o que a gente aprontou aqui? A gente abriu o farol, trocou a lente, fez a limpeza no farol inteiro. Tava sem, essa tampinha a gente fez, soldou ela por trás, então tá fixa aqui. O farol de milha, tava todo arrebentado, né? Tava sem, o suporte quebrou, então fiz solda no suporte, travei ele, fixei ele, a gente fez a limpeza nele e colocou lâmpadas de LED. Nesse lado a mesma coisa, a limpeza. Arranquei o negócio que ele me pediu aqui, né? Tava aqui. Abrimos esse farol também e limpeza no farol. Olha aí. Brava de novo, hein? Agora, aqui no projetor, lâmpada 4300 e no alto 6K. Então, vamos lá. Lanterna, baixo e os milhas. Olha aí. De volta ativa. Show de bola, né? Zerado. Zerado. Colocamos também um LEDzinho lá na luz de placa. Tá vendo, ó. É LED. Parece lâmpada amarela comum. Tá? Então, na estrada, viu guarda. Desliga o milha. Vai só na amarela. Beleza? Tá aí, galera. Mais um projeto top. Bacana. Show de bola. Que a gente aprontou aí. Esse daí já tava feito. Esse daí foi uma retirada da UTI. Tamo junto. Já deixa o like. Curte aí. Comenta. Se inscreva no canal. Você que não é inscrito. Beleza? Valeu, galera. É nóis. Tamo junto. Show de bola. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.